Estamos há pouco mais de dois meses do fim do ano e com a chegada das festas, do 13º, a gente acaba sempre comprando um sapato, uma roupa nova, né? Mas se a gente der aquela olhadinha no guarda-roupa, sempre vai encontrar aquelas peças que já não estamos usando mais, porque enjoamos, porque já não serve, porque nosso gosto mudou. E antes de ir às compras novamente, é sempre bom fazer aquela limpa, né? Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é a empresária Thalita Kodato. Tudo bem, Thalita? Oi, Elayne, tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Thalita, a gente sempre fala muito sobre moda sustentável, né? E às vezes as pessoas ficam, ah, mas eu vou tirar as roupas do guarda-roupa e vou ter que doar, achar para quem doar, mas hoje em dia dá para fazer dinheiro com isso também, né? Sim, tirou as palavras da minha boca, bora fazer dinheiro, ainda mais numa economia que a gente está precisando bastante aí, então nada melhor do que a gente separar aquelas peças que são boas, não é qualquer peça. Tem que levar em consideração que não é porque você está tirando ela do seu guarda-roupa que são peças que às vezes, ah, está furadinha, ah, mas está um furadinho, mas dá para vender. Não, calma, né? Aquilo que está bom para você também tem que estar bom para o outro. Então você mesmo faz aquela seleção das peças que não faz mais sentido, que você engordou, emagreceu, que não te serve, enfim. Faz aquela separação das peças. Aquelas peças que você perceber que estão em boas condições, mas não para venda, você faz a doação, obviamente. Às vezes, aquelas peças de bolinha com umas bolinhas, às vezes uns respingados, assim, de que boa, né, como acontece. Mas, no mais, as outras peças que você percebe que elas estão em excelente estado, tanto para uso, mas principalmente para venda, por que não fazer um dinheirinho com elas? E hoje, um dos mercados de moda que mais tem crescido é o mercado dos brechós. São os chamados second hands, ou seja, os mercados de segunda mão, de reaproveitamento de moda sustentável. Então, ir até uma loja como um brechó e deixar no consignado, vender, negociar essas peças, é sempre um dinheirinho extra que entra. Se, quando não, você ainda pode, se, de acordo com a política do brechó, você pode fazer troca, né? Eu, aqui, no meu estabelecimento, eu faço troca com as clientes. Então, elas vêm e trazem os desapegos dela. Eu avalio e falo, ó, vou pagar X valor. E ela gostou de X valor meu, a gente troca e se deu diferença uma certa com a outra. Agora, é bom lembrar também, né, Thalita, que não vai querer vender a roupa pelo mesmo preço que pagou na loja, né? Porque não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. É bem isso mesmo, Helene. É igual carro. A gente compra um carro zero e paga 100 mil. Na hora que você saiu da concessionária, já não vale mais aquele valor. Ela tá valendo um outro. E com roupa, normalmente não. Com roupa também é assim. É igual. Pode-se dizer que a título de rigor, normalmente, se paga até um terço do valor da venda. Não do que você pagou, mas do valor que o brechó avaliou pra vender. Então, por exemplo, você pagou lá, digamos que às vezes 500 reais uma peça, o brechó vai vender por 200, ele vai pagar normalmente um terço daquele valor que ele vai revender. Porque tem os custos também do próprio brechó. Bom, isso não é uma regra, né? Mas é o comum de muitos brechós fazerem isso. E é legal conversar, né? É legal conversar também com a pessoa, né? Exatamente. É sempre legal conversar. Tudo é negociável. Hoje, se você não negociar aquilo que você quer vender com quem quer comprar, não sai empatado e os dois saem tristes. Não é esse o objetivo. A ideia é que seja bom pra todo mundo, né, Thalita? Lógico. A ideia é que seja bom pra todo mundo. É bem isso mesmo. E o bom de dar essa olhada em tudo que se tem, que às vezes tá numa gaveta, guardado e tal, é legal também pra que a pessoa, de repente, não gaste além do que precise, né? Ou compre uma peça muito parecida, porque às vezes as pessoas esquecem de peças que tem lá guardadas, amontoadas, né? Inclusive, pergunte, não só para os brechós, mas pergunte na loja que você vai comprar se eles têm a opção do condicional. Porque tem algumas lojas que estão trabalhando com essa facilidade hoje. da pessoa preencher um cadastro na loja, ela leva a sacola pra casa, fica com a sacola por 24 horas, ela prova na casa dela, no espelho, com as roupas que ela já tem. E aí é o momento que ela vai pensar e pedir, inclusive, a opinião da família, de amigos, enfim, se aquela roupa ficou legal. E aí, ou seja, é uma compra mais consciente. Se ela for comprar mesmo, se torna uma compra ainda mais consciente e mais assertiva também. Thalita, existem brechós especializados, né? Os que trabalham com calçados e bolsas, os que trabalham só com roupas. É legal também dar uma procurada, né? Sim, com certeza. Tem mercado para todos os tipos. Tem os mercados de luxo, tem os mercados que não são de luxo. É sempre bom você entrar nas redes sociais, dar uma pesquisada. Ou então, se você conhece alguém, pede indicação. E aí, então, você procura aquele melhor brechó em que vai fazer o melhor negócio com você. E aqui em Manigá tem bastante brechós, né? Tem, tem crescido ainda mais. Sim, tem muitos. Tem os brechós de luxo, tem os brechós que não são de luxo. Tem aquelas meninas, inclusive, que não são brechó, mas que simplesmente falam assim, Ah, quer saber? Eu mesma vou divulgar aqui nas minhas redes sociais que estou vendendo aqui as minhas peças e quem sabe numa dessa eu faço uma grana. Então, tem muitos brechós. E tem aquelas mulheres autônomas que estão vendendo, digamos que uma coleção do guarda-roupa. E aí, vendeu, vendeu, acabou, acabou. E assim segue. E assim, o que não der para ir, então, para um brechó é legal fazer a doação, né? É legal procurar alguma instituição. O que você orienta as pessoas? Hoje, inclusive, conversava com uma pessoa que é de uma universidade. Ela é coordenadora de uma universidade em que a universidade tem o projeto de assistência social e que faz arrecadação de roupas, salpados, brinquedos, enfim. Então, assim, hoje, a gente entra numa loja, a gente entra em condomínios, em prédios, em que tem lá uma caixinha de doação. Numa dessa, e se não tem, por exemplo, no seu condomínio, é uma boa de você sugerir para o síndico de você, do condomínio, juntar e montar uma doação e levar para alguma instituição, seja religiosa, seja ligada à prefeitura, enfim. Hoje, o que mais a gente percebe é que as pessoas estão precisando muito de doações, infelizmente. E a gente vê sempre campanha do agasalho, mas nas outras épocas do ano, as pessoas precisam de roupas também, né? É, sim, sem sombra de dúvidas. Às vezes, uma roupa para trabalhar, às vezes a pessoa está desempregada e já não tem mais uma roupa apropriada para fazer uma entrevista. E numa dessa, você tem aí essa roupa que está apropriada para você doar para quem precisa. Então, isso é muito importante e ajuda muito a outra pessoa. E aquela coisa também de abrir espaço na casa, né? Abrir espaço no guarda-roupa. Porque é isso, né? Mulher, assim, claro, não dá para falar que é regra, mas eu sei que minhas amigas mesmo, a gente acaba juntando coisas, né? E é bom a gente se desapegar disso, né? Muito. Ó, eu vou contar rapidamente a minha história. Eu era uma pessoa muito consumista e acumuladora. Muito, 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 muito. Eu tinha centenas de pares de sapato. Minha vida deu uma reviravolta e hoje eu percebi que eu não preciso de muito para ser feliz e para ser quem eu verdadeiramente sou. Então, hoje eu estou assim. Entrou uma peça de roupa no meu guarda-roupa, outra tem que sair. Recentemente, entraram... Eu fiz uma compra na minha loja de aproximadamente 16 peças de roupa. Eu tirei mais de 50 do meu guarda-roupa. Eu ainda brinco que eu estou com crédito, né? Que eu posso acrescentar ainda pelo menos mais 30 no meu guarda-roupa. Mas não, isso não é motivo para eu sair comprando e acumulando mais. Eu vou comprar ou eu vou usar, eu vou colocar no meu guarda-roupa aquilo que de fato eu vou usar. E descartar aquilo que não faz mais sentido para mim. E isso é muito bom, porque é energia também que se renova. Tá certo, então. E se alguém quiser conhecer a loja, tal que fica? Na Avenida... Desculpa, na Rua São João, paralela a Colombo, próxima concessionária Ford Center. Legal. E pode te procurar também no Instagram, né? Sim, tal.modassustentável. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Elayne. Tchau, tchau.